E no vídeo de hoje você vai ver um novo mouse gamer RGB baratinho da Xiaomi Sony está pronta para lançar o seu assistente com comando de voz Que você chamaria como Hey Playstation Passamentos dos próximos smartphones da Motorola 5 ao todo Incluindo um codinome Rogue Uma tempestade geomagnética teria destruído 40 satélites da Starlink E muito mais no Noopcast que começa agora E vamos começando então o Júnior da Neste Mais um Noopcast Edição 325 Hoje eu não estou conseguindo contar tanto assim Dois por semana Mas sabe que para mim está mais fácil contar? Está mais fácil Porque eu lembro que foi faz pouco tempo Foi anteontem que você gravou 325 Nossa, mas a edição está fluindo, está rolando Noopcasts quartas e sextas às 21 horas Que maravilha Gravando terça no ar na quarta Gravando quinta no ar na sexta A consequência está aqui, olha Isso aqui, olha Não fala coisa boa Vou falar de coisa boa Cadê o canal? Olha o canal do relógio aqui, olha lá Eita Brasil Agora vamos falar de coisa boa, Nanete Coisa boa ou não, né? Deixa eu falar, não sei Não sei A Oi finalmente foi vendida A operadora Oi Uma das maiores Já ouviu essa notícia? Pois é Ela já não tinha sido vendida já? Nossa, mas Mesma coisa da história da NVIDIA Que comprou a ARM Depois não rolou a compra O negócio agora da Microsoft Com a Activision É um anúncio de uma compra Que passa por regulamentações Quase foi barrada Isso Mas foi autorizada pelo CAD Nessa semana? É Primeiro que Quem é que comprou a Oi? Foi como se fosse um consórcio Entre Claro, Vivo e Tim É, se qualquer uma dessas Individualmente comprasse Aí não ia ser aprovado mesmo Então eles já sabiam Que isso poderia acontecer Aí eles fizeram essa Juntaram os três lá E compraram Eram os quatro grandes, né? Aí a Oi E só a parte da A parte de Telefonia móvel Só de celular A Oi ainda Pode continuar vendendo A internet fibra em casa É a divisão Oi móvel Exatamente Aí Eles estavam confiantes Confiantes que ia dar certo E parece que Estava todo mundo achando isso Mas na hora da votação ali Foi acirrado Porque ali já tem Gente que vota e tudo mais Pessoal ali Os consultores ali E parece que teve que ter Um voto de Minerva O voto do relator lá Que desempatou tudo E sim foi aprovada a venda Então Da Oi móvel aí E o que que isso quer dizer No final das contas? Bom, quer dizer que a Oi não faliu Mas tava pra falir Tava pra falir Mas pelo menos Foi passado aí Tudo pra Tim Pra Claro E pra Vivo Com alguns ressalvas também, né? Tem algumas tarefas de casa Que eles tem que fazer Pra finalizar Concretizar aí essa compra Isso, exatamente Não só o CAD Como a Anatel Já tinha deixado isso muito claro Isso, é Então tem aí Tem que ter oferta pública Pra venda De metade das estações Rádio Base Tem que ter oferta De referência Pra criação de operadoras virtuais Oferta de referência Pra exploração industrial De uso de espectro E mais algumas coisinhas ali Algumas coisas importantes Que eles Que são condições aí Pra esse negócio acontecer, né? E aí a grande pergunta é Você que tem hoje Um chip da Oi Você tem um número da Oi O que que acontece Essa é a grande dúvida Que surgiu A partir de agora Vai rolar uma migração Pras três operadoras Então parece que os números Vão ser distribuídos De acordo com o DDD Por DDD E não por Estado Então existe uma lista Tem link aqui na descrição Onde você vai poder consultar Se você Exemplo Eu sou Eu sou de Minas Gerais Então lá Muita gente usa Oi lá Mas dentro de Minas Um pouco vai pra Claro Outro pouco vai pra Vivo Mas você pode falar Não, não quero saber disso não Peraí, peraí, peraí Exemplo A minha região É 035 lá em Minas Lá vai pra Claro E eu fiquei pensando Cara, lá não tem Claro Tanto que quando eu vou pra lá Com o número da Claro Eu tenho Vivo e Claro Eu chego lá A Claro não funciona direito Não tem nem loja da Claro lá Mas você não quer E aí, como é que você faz? Eles vão transformar Aí se você não quer a Claro Você pode falar Não, eu posso escolher Outra operadora Você pode ir ou pra Tim Ou pra Vivo Uma outra operadora Sem ter nenhum custo com isso Vai ser uma migração Transparente Não tem fidelidade Nada Ninguém vai te aborrecer Pelo menos é o que está Dentro aí do acordo Porque você não é obrigado A ficar Tipo com uma operadora Que você não quer E o plano que você tem Continua É Ele tem que ser mantido As coisas, né As coisas vão ser mantidas Mas é claro que Vai haver um ciclo É, ocasionalmente Vai ter que trocar Vai haver um ciclo A hora que aquele plano lá Naturalmente vencesse Eles vão trocar Agora, quando eu digo Por exemplo Lá no Sul de Minas Realmente é claro Mas eles vão ter que Pôr loja lá Ou seja Vai ter que rolar Um movimento, entendeu? Aqui em São Paulo Por exemplo DDD11 vai pra Tim 12 vai pra Vivo 13 ao 15 Claro 16 Tim 17, 18 Claro 19 Tim Então é realmente Por todo o país Aliás, muito curioso Isso me lembra Acho que a última grande mudança Que a gente teve Foi quando acrescentou O 9 Na frente do celular Aliás, faz uma semana Que eu decidi Que eu vou falar O meu número De 3 em 3 Não vou falar mais Chega Chega de falar O 9 4 e 4 Eu já ensaiei Agora quando alguém pergunta Eu falo Eu falo 5 e 4 Não Mas você puxa 9 Não Parei Fazia isso Mas parei Exemplo Eu não vou falar aqui o meu número Mas eu falo Tipo assim 952724457 O senhor está muito chique Muito Não, agora eu estou falando assim Books on the table Não O senhor está muito Mas são 9 dígitos Muito bidenho 9 dígitos por 3 É Tá certo Vou falar aqui Então tá aí O que vai acontecer É isso que vai acontecer Você era cliente Oi Comenta aí Dá um oi aí nos comentários Dá um oi O povo tá curtindo Viu o seu sorocadilho Tiozão nos comentários Só tiozão no pavê Tão curtindo Não, mas sem querer Hoje nem vai ter Entendeu? Já teve Já? Já teve Hoje na net Já é amanhã Essa quinta-feira já virou sexta Você nem tá vendo Nem me fala Tem que acordar 6 Tem pouco tempo E eu não avocer ainda Tá Daqui a pouco pisa torto Cai e morre Cuidado Não E antes de lermos os comentários Do último loopcast Que foi nessa semana Esse é o segundo Nós temos um patrocinador Aqui nesta edição Que inclusive é uma parceria Que já passou por aqui Antes do loopcast Recorrente Que é um jogo grátis Pra PC de batalha naval Que é o World of Warships Muito bonito, viu? É bonito o jogo Os gráficos Eu acho muito bonito Vocês vão ver o trailer aí agora Um jogo aí Que tem mais de 400 navios de guerra E 44 milhões de jogadores E são muitos navios Muitos navios Inclusive inspirados Em navios reais Em alguns inclusive Em alguns casos Foram inspirados Em projetos de navios Que nunca realmente foram feitos Mas no jogo eles estão lá Prontos pra você jogar com eles É muito legal É isso aí São várias classes de navios Mais de 40 mapas diferentes Pra você trocar aí as batalhas navais Com gráficos muito legais E também os climas dinâmicos, né? Vai mudando as condições do tempo De acordo com o mapa E navios com muitas nacionalidades São muitas, várias mesmo Então você pode escolher Inclusive navios brasileiros Tem dois destaques ali, ó Que é o contra-torpedeiro Juruá E o cruzador Almirante Abreu E você também pode personalizar E fazer upgrades Nos seus navios de guerra E lembrando também Que o jogo, como a gente já comentou É de PC E ele é grátis O link tá aí na descrição E tem um código promocional também Mas tá Isso que é legal Esse código vai dar o quê? O que ele vai... Se o jogo é grátis O código faz o quê? Como assim? Fogo é o código Fire Ah, entendi Fire, olha aí Se você usar esse código Durante o registro Você ganha um navio Premium USS Texas 20 camuflagens 200 dobrões 7 dias de conta Premium E 1 milhão de créditos Isso que é bom, né? Além do jogo ser gratuito A gente ainda dá um Tem um código aqui Que você ganha esse monte de coisa Ainda pode se divertir Sexta-feira à noite Sabadão tá aí Baixa aí o World of Warships Link na descrição Muito bom É isso aí Agora vamos ler os comentários Do último Loopcast Quero Que era o Loopcast 324 Quero O que a gente falou Nesse Loopcast, Júnior? A gente falou sobre o parquinho Do Zuckerberg Aliás, melhor thumbnail Põe na tela aí o thumbnail Parabéns, senhor Felipe Felipe é um gênero Eu falei pro Felipe Isso é legal ver o parquinho Pegando fogo, né? O Zuckerberg triste e tal Zuckerberg Aí ele botou O parquinho pegando fogo Mas eu achei que tava Meio exagerado Tava meio sensacionalista Existe um meme, né? De uma menina assim Sorrindo assim Podia ter colocado, né, cara? Olha aí, ó Ó, Felipe Ah, Felipe Pelo amor de Deus Primeiro balão de mais Do Mitsurê Mandou 250 ienes Valeu! Obrigado, Mitsurê Valeu, querido E também comentou aí Peraí, Loopcast diário Gostei, obrigado Diário Vamos exagerar, né? Mas tem um loop infinito Todo dia, né? É, você tem Live, terça e quintas Teve vídeo todo dia Mais duas lives Mais dois Loopcasts Teve vídeo Lançamento Parece que tá melhorando Parece que, ué Parece que 2022 Parece que me horrorou, ué E o Abder Mandou um comentário Que não envelheceu muito bem Envelheceu também Quanto aquele leite derramado Lá em 2011 Na Macworld Ele falou, ó Cheguei mais rápido Que Samsung lançando Linha S22 Com Exynos no Brasil Não envelheceu bem Esse comentário Mas peraí Quando... Ele foi antes do anúncio Da Samsung Ele comentou isso E aí, ó Snapdragon pro mundo todo Eu gosto de peso Pro mundo todo, não Pro Brasil Não é pro mundo todo? Não, eu falei isso no vídeo Não é só pro Brasil também Selecionados Sabe aquela história? Para países selecionados Fomos selecionados Então, mas a gente perdeu Ray Tracing Então escolhe o que você quer Fomos selecionados Doutor Fran mandou aí Ao Facebook Eu deletei este ano Uma grande porcaria Palavras dele O maior advogado do TikTok Sabe o que é o pior? Ele tá contribuindo Pro fim do Facebook É, né? É Ele tá contribuindo Na justiça Ô, ô Doutor Fran Sabe o que é ruim? É que se você tiver amigos Que tem no Facebook Ele ainda te rastreia É Isso que é ruim É verdade Não tem jeito Michael Guedes Em falar em AliExpress Vocês chegaram a ter uma parceria Com a afinada GearBest Certo? Errado Errado A GearBest mandou pra gente O GPD Pocket E a gente meteu o pau É, eu falei mal do negócio Pus o link Pus o link Mas falei mal É Eles não gostaram Nunca mais mandaram nada Então Foi um episódio Desse jeito aí Você tem que falar bem Se você não falar bem Você não quer E a gente não quer saber Dessas coisas O Zinobri tem o que? Tem um exército de GPDs lá Por quê? Porque ele só fala bem Ele é o único que gosta Ele gosta De GPDs Um abraço Zinobri Um abraço A gente gosta E meu chaveirinho de Game Boy E a gente te ama E por fim Ananete Pessoal perguntando Perguntam muito isso Cadê o link da telinha Desta TVzinha Então Não aguento mais isso daí Você conseguiu esse link Essa desgrama O senhor também tem uma dessa Eu tenho uma telinha Essa daí Ela fica no meu quarto É o meu relógio É o meu relógio Tem link Achei o link dela Eu vou deixar na descrição Pra quem quiser Por favor Gente Tem o link da telinha Não é muito barato Mas é muito boa Caixinha de som Bluetooth Você pode programar Essa animação aqui Em um aplicativo Então tem o link na descrição Divirtam-se Igual o chaveirinho Aqui ó Vamos começando as notícias Desse Loopcast Falando um pouquinho Especulando Sobre os próximos lançamentos Da Motorola No mercado de smartphones Motorola esta Que marcou um evento Aí Chegou um convite Pro final deste mês Parece que vai rolar Um evento internacional Aí no dia 24 E o senhor Ivan Blass Parece que já vazou Tudo que nós O Ivan Blass Também tem palavra Ivy Leaks Se for o que ele falou Aí Teremos 5 smartphones Sendo um destaque aí Pro codinome Motorola Rogue Ele teria uma câmera Debaixo da tela Então telona aí Como vocês estão vendo Nessa imagem Com aproveitamento total E um sistema Com 3 câmeras Sendo o sensor principal Com 50 megapixels E aí a gente tem Outros celulares aí Também nessa história toda Tem o Hawaii Aí é tudo nome de lugares O Hawaii Que teria uma tela OLED Também com a câmera frontal Aí debaixo da tela Escondido Sistema de câmeras triplo Com um sensor de 50 megapixels Também Teria também o Dubai Tá ficando chique o negócio É só aí Também parecido Um sistema de câmeras triplo Na parte traseira Porém com a câmera Perfurada na frente A gotinha E além desses 3 Aí tem mais 2 Um deles é o O Hold Tem o Rogue E o Hold É muito parecido E tem também o Austin E eles teriam também Um conjunto triplo de câmeras Com câmera traseira De 50 megapixels Esses são os codinomes Vamos ver qual linha Eles pertencem Se vai ser a linha Moto G Isso aí a gente vai descobrir Mais pro final do mês Algum deve ser Ed Parece que vem aí 5 smartphones Aguardemos Aguardemos Atenção proprietários De Playstation 5 Na última quarta-feira A Sony lançou Um beta Do seu sistema Para Playstation 5 E do nada Pipocou Vocês estão vendo aí A tela Essa imagem de comando Comando de voz Olha aí Você pode habilitar O comando de voz Você pode deixar O seu Playstation Ouvindo a frase Hey Playstation O UD pira O UD pira Tinha que vir na voz O UD a resposta Escolher a velocidade Do speech ali Também que você quer Volume Enfim Como é que você quer Também a resposta E você pode autorizar Também A sua participação Para dar feedback Desse programa Ou seja É um programa inicial Eles ainda estão Começando A testar esse negócio aí Por enquanto O que a Sony falou É que isso vai estar disponível Para beta testers Apenas em inglês Para contas Dos Estados Unidos E do Reino Unido Lá na Inglaterra Ali o Reino Unido Então é isso Por enquanto Ainda não temos notícias De outros idiomas Ainda não sabemos Se vai chegar no Play 4 Enfim Ainda é o começo De uma história De um comando de voz Para Playstation 5 Que vai fazer o que? Enquanto você estiver Assistindo uma série No Play 5 Enquanto você estiver Fazendo uma outra coisa Você vai dar um comando de voz E ele vai começar um game Do nada Então se você estiver Fazendo uma outra coisa Que não seja jogar Você pode começar a jogar Falando Hey Playstation Abra o jogo Call of Duty Vanguard Por exemplo Falar em Playstation O Yuji esteve aqui Essa semana Tivemos uma live Com ele também O Rodrigo da Huawei Era o Yuji Participou da live Como é que ele ia falar Do Playstation Assista uma live Foi uma live muito legal Foi bacana E deixando o Playstation De lado Vamos falar um pouquinho Sobre o mundo de games No PC Para você que está procurando Um mouse bom e barato Melhor e mais barato Você está procurando? Essa semana eu fiz isso Mouse Gamer Com RGB Menos de R$200 O Xiaomi O Xiaomi anunciou o mouse Mouse Gamer Olha aí Nós temos o Xiaomi Gaming Mouse Lite Que é exatamente isso Ele é um mouse É um pouco mais básico Um mouse mais simples Mas tem ali a iluminação RGB E também tem umas especificações bacanas Ele tem aí uma resistência Uma certificação IP54 Contra poeira e água Então para você que vive mobilando Derrubando água nas coisas Então tem uma certificação de resistência Sensibilidade de até 6200 dpi E bom, o peso ele é leve 72 gramas Eu prefiro um mouse um pouquinho mais pesado No caso Mas tudo bem E ele tem também aí Um tempo de resposta de 1 milissegundo Lembrando que é claro Ele usa um cabo E tem também dois botões aí Nas laterais O que chama atenção É realmente o preço No momento da gravação desse vídeo Eu estou com ele aberto aqui No AliExpress Está R$134 O que é um preço muito legal Para um mouse dessa categoria Me interessou Eu vou comprar Quem quiser se arriscar aí comigo Vou deixar o link aí na descrição Muito bom E voltando a falar da Starlink Uma tempestade geomagnética Olha onde fomos parar Teria destruído 40 satélites da Starlink Isso porque no último dia 3 de fevereiro Houve um lançamento Pela SpaceX Que também é do Elon Musk E esse lançamento Levou 49 satélites para orbitar Beleza? Aí foi lá Saiu 49 satélites Só que Nesse inteirinho Nesse meio tempo aí Dos 49 40 Eu ia falar Foram para o espaço Mas na verdade Não foram para o espaço Eles foram danificados E não vão poder operar Por uma tempestade geomagnética Eu não sei explicar O que é uma tempestade geomagnética Eu sei explicar Quanto eles perderam Uns 20 milhões de dólares A grana foi alta Ai Mas esse é para falar assim Que agora já é Agora é Porque Sobrou 9 Não Calma aí Na verdade Já está no ar Já está orbitando aí Cerca de 2 mil satélites já E o plano Pelo menos ter 12 mil Estão falando em 20 mil Mas pelo menos 12 mil satélites Vão estar cobrindo Fazendo essa constelação Essa rede Ao redor do globo Certo? Então se você for ver 40 satélites também Não vai fazer cosquinha De mano Não vai fazer Entendeu? Mas que é Um bar que é E também a gente Tem que ficar ligado aí Porque É uma operação Diferente Eles estão Eles estão colocando Esses satélites Em baixa altitude Então assim É tudo muito novo Eles vão ter que Dar uma estudada aí Porque Vira e mexe Dá um problema nesse aí Vamos ver Vai subir mais o preço Fica ligado O preço sobe E o satélite cai Não Mais uma vez Vamos falar de games Vamos falar um pouquinho Sobre Steam Deck Na net Vamos conversar Sobre esse menino Que está logo aí A gente já falou Que no fim do mês Começam as vendas Para quem realmente Já fez a reserva Não é Não é vendas gerais ainda Dia 28 Dia 28 É E já começou a sair Parece que três canais Gringos já conseguiram Colocar as mãos nele Incluindo Linus Tech Tips Gamers Nexus Só os Só os Pica das Galáxias Pegando o negócio Só os E estão opinando aí Bastante com relação Ao uso do produto No geral Opiniões muito positivas Aliás Esses especialistas Manjam Eles sabem do que Eles estão falando Eles estão dizendo Que é confortável Apesar dele ser grande Ah Ali o Ele é grandão Quando você põe ele do lado No Nintendo Switch Ele é gigante Parece um celular De 7 polegadas Contra um de 5 Assim do lado É realmente uma diferença Muito grande Estão elogiando bastante Os controles Não cabem no bolso Exceto quem Põe um iPad no bolso É Então Eles fazem propaganda Tipo Não é o caso Com aquelas calças De skatista É Calça cargo Ele é portátil O suficiente Para ser um PC gamer Para você levar para lá e para cá Então jogos com uma resolução mais baixa 1080p Às vezes 720p Com gráficos Para os jogos mais parrudos No baixo Ele não vai rodar gráficos de médio para cima não Então a reclamação que está rolando É com relação a bateria Porque a Valve promete até 8 horas Mas 8 horas é num jogo leve Porque num jogo mais pesado Não chega a 2 horas Nossa Uma hora e meia mais ou menos Mas é complicado Mas é esperado Se tiver no avião ele jogando ali 2 horas Acabou No avião você pluga No avião beleza Mas se tiver no lugar Que não dá para você ficar ali Você está escalando o Everest Com o seu Stindex Não, você tem que focar em outra coisa Agora A questão assim Eu vi também que agora Nesse primeiro momento Eles não podiam mostrar O sistema rodando Só o jogo mesmo Agora está rodando tudo Agora pode mostrar tudo Agora pode mostrar tudo? Pode Tem um pouquinho da interface já Agora A bateria Eu achei que Não sei se eu também estava achando Que Estava viajando aqui Mas eu achei que fosse mais Quer saber a ironia do destino? O Tim Sweeney Gente boa da Epic Senhor da Epic Games Que está lutando aí Contra a Apple Para colocar Para colocar Que é múltipla da forma Que é liberdade Falou que não está nem aí Para o Stindex Não vai colocar o Não vai liberar o anti-sheet Da Epic Para o Fortnite No Stindex É mesmo? Não vai Galera que quiser jogar Fortnite No Stindex Vai ter que pôr O Windows lá Vai poder instalar o Windows Você pode pôr o Windows Mas a turma de quem está fazendo isso? Porque é mais uma plataforma Ele já travou O Fortnite Na plataforma mais rentável Do mundo Que é o iPhone Para ele Ele já é a maior plataforma móvel De games Então O que que vai O Stindex Para que? Mas eu achei legal O Stindex Eu achei legal Eu fiz a minha reserva Durante a live dessa semana Obrigado Felipe Cares Acessei a máquina dele remota Consegui fazer Vamos andar para a Zipform E terá galera Terá E é isso Na net Mais uma vez Vamos encerrando Mais um cast O segundo da semana Eu preciso muito espirrar Eu estou segurando Vai Agora você falou Vai não Vai de ser Os despios Eles nunca Vêm ou só Eles vêm em pares Ou eu Quando começo a espirrar É 11 vezes pelo menos Ah Pelo amor de Deus Eu sou alérgico A insalubridade Isso aqui Agora ficou o asos Aqui o tempo todo Mas pelo menos Eles estão paticionando Eu sou alérgico É verdade Mas é rock É divisão gamer Eu sou alérgico A insalubridade Na net Isso aqui é insalubre Cara Passou uma hora da manhã Já Pelo menos tem Dois por semana Mas é isso aí Pessoal Muito obrigado a todos Que acompanharam mais um Loopcast Essa semana teve muito vídeo legal Você está com moral O dia do lançamento Você está no evento Do negócio Você está aqui no canal Já trazendo todas as novidades Depois você faz o unboxing A gente está com moral Teve também vídeo Do Shure MV7 Um microfone Cardioide ativo Para você que está afim De conhecer um pouco Desse universo De microfones E está precisando Lá eu explico tudo É um vídeo De mais de meia hora Que eu explico tudo ali Falar em vídeo De mais de meia hora Tem análise Do Google Pixel 6 Finalmente Trazendo aí Falando um pouco Sobre as câmeras dele também Apesar de que quem vai Falar das câmeras desse Menino aí agora É o Barba É o Barba Gente está rico viu A semana está rica de vídeo GT Runner Watch 3 Também Tem vídeo Relógios live Gente muita coisa Agora esse loop é infinito E é isso Não se esqueçam World of Warships O link está aí na descrição Jogo de PC De graça Baixa aí Curte no fim de semana E é isso Junior Acabou Vamos dormir Vamos falar da rifa Desse boné aí não É Está acabando já O povo não compra Vai acabar O cara que vai ganhar Vai ficar mal feliz Então tá bom Pode reclamar Eu vou espirrar de novo Ah não Tchau A gente se vê Seu nome é acabado Até a próxima Tchau Falou Quem ganhar Quem ganhar né Porque o cara Ou a garota Ou a mina A mina Isso A mina é o feminino de cara Eu nunca soube Mano ou mina Cara Coroa Coroa Não é Não é Eu não sei Por isso que eu travei É porque você fala A moça Ela é jovem A moça 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 Moço 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 Cara Carina Cara Caris Não Cara É Mano Mina Pô É difícil essa Cara Não sei cara É que cara 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 Todo mundo tem cara Mulher Não cara O que que é isso Não cara Fia Feminino de cara Não tem Qual é o feminino de cara Cara Não Mas isso é a definição da palavra É porque pode ser minha cara Ajudem Por favor É isso Minha cara É verdade O cara Ou a cara Pronto Chega Mas aí minha cara Quer dizer Minha Minha Cara Amiga Chucrute O que que tem a ver Isso aí Alemão Aí A tecnologia na feira Do último lookcast Comentário Meu pai é feirante E foi ter a primeira maquininha Em 2019 Hoje ele tem duas maquininhas A primeira é basicamente Um smartphone E tem todas as aplicações Da operadora PagSeguros Acho ruim não ter a liberdade De baixar app De outros bancos Pra poder usar o banco dele Lá que é outro banco Porque até hoje Ele tem um smartphone E isso facilitaria Todas as necessidades bancárias Unicamente na maquininha Aí ó A gente só fez Eu fiz aquele comentário De o feirante Ter Iphone no Brasil Pelo problema Do Brasil mesmo Não do seu pai Mas que legal Está tudo no smartphone Teve uma pessoa Falando também Nos comentários Que você acha Que o feirante Não tem como Quanto que é um pastel Hoje na feira 8 reais Sabe o que Tá 8, 10 Ele falou 8 Não rola Pô Todo mundo Mas você nunca prestigiou O pessoal lá Do Tadashi Eles só me atrapalham Hoje por exemplo Os caras são maior fã Do Lope Infinito Quarta-feira eu não consigo Passar ali Quarta-feira eu não consigo Passar Mas se buzinar ali Eles chamam lá Pra comer um pastel de graça O Kenji ia lá O Felipe Ia comer pastel O pessoal acompanha o canal O Kenji é japonês O Kenji conhece todo mundo O pastel Pasteleiro O Kenji conhece todos Os pasteleiros do Brasil